Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui no game Eurotruck Simulator 2, mapa novo aí que eu tô trazendo aqui no canal pra apresentar pra vocês aí. Vocês já viram aí no título que é o mapa aí, escala real galera, horário IKM, escala 1 pra 1. Então aí dá pra galera aí rodar e simular bem aí, né? 100% de realismo. E o detalhe galera, o mapa é muito bonito cara, muito detalhado. Vou mostrar pra vocês aqui, eu já tô na porta de uma empresa, vou colocar na câmera externa aqui só pra dar uma geral aqui na entrada da empresa e nessa empresa aqui que a gente vai carregar agora. Vamos pôr na câmera externa. Dá uma olhada só no tamanho da empresa galera, da entrada. Olha o nível de detalhe, ó, ponto de ônibus. E olha a entrada da empresa que bonita galera, eu vou colocar aqui, aproximar, ó. Aparentemente é uma loja de material de construção isso aqui, né? Tá tudo aqui escrito em alemão, porque o mapa aqui é baseado numa região do sudoeste da Alemanha. Mas olha o detalhe galera, eu vou entrar aqui com a parte externa, só pra vocês darem uma olhada aqui na loja, ó, onde a gente vai carregar. Olha só, que top galera. E o mapa ele é muito bonito realmente, cheio de detalhes. Lembra bastante aí o mapa rotas, né? Que a gente tem aqui no BR. Olha só que top. Bom, ali pra dentro da empresa, a gente vai entrar pra carregar, então eu nem vou dar... Nem vou com a câmera zero ali, porque a gente vai carregar. Então já vamos dar partida aqui. O link galera, pra download do mapa, tá aí na descrição. O nome do mapa é mapa RPM. Agora ele tá falando que é carro ali, será que vai abrir aqui pra nós? Mas eu não sei. Aí é que eu não sei. Deixa eu ver se eu tô na entrada certa aqui. Não sei se vai abrir. Abriu. Opa. Nosso reboque já está aqui, ó, desse lado. Mas eu vou dar uma volta pra pegar ele. Eu vou entrar até o fundo da empresa e voltar pra vocês verem aí o detalhe. Tem bastante saco de cimento por aqui, né? Sei lá, massa pra piso. Olha só o detalhe e o capricho desse mapa, galera. Eu acho que quem mora na Alemanha aí deve tá identificando algumas marcas, né? Não são marcas nacionais, são empresas alemãs, né? Opa. Ó, já dei a primeira barbeiragem. Batemos ali na esquina. Na quina? Na esquina não, na quina. Olha só as madeiras aí, ó. Cortada, tudo organizado aqui no pátio. E a gente vai pegar o reboque aqui do lado. Eu vou alinhar aqui pra gente manobrar e pegar o reboque. Acho que aqui já dá. Vamos ver. Acho que não, hein? Vou ter que ir mais pra lá ainda. Tem que ir lá no portão aqui, ó. Vamos ver se vai dar agora. Agora acho que vai. Só seguir, a gente já engata ali. Essa viagem aqui tem 12 km. Se eu não me engano, ela tava marcando que vai demorar 15 minutos o trajeto. Então, 12 km em 15 minutos é o horário e a escala real, né? Nossa senhora, eu tô muito barbeiro agora. Vamos ver se agora a gente consegue. Boa. Agora foi. Deixa eu já ligar aqui os faróis. Mostrar pra vocês aí como ficou o conjuntinho aí pra gente começar a viagem. Scane aí R520. Aquele padrão europeu, né? Bora, bora, bora. Tá pesado, hein? Eu não vi quantas toneladas são. Mas tá pesadinho, hein? Vamos saindo aqui. Apertada, né? As empresas aqui. E pelo que eu tava lendo lá no fórum, galera, do mapa. Falam que tem bastante desafio aí de... Nossa, tá pegando alguma coisa. Tem bastante desafio. Em trajeto, em manobras, né? Vamos ver aí onde é que a gente vai descarregar. Se vai tá com dificuldade ou não. Vamos ver. Olha esse mercado aqui na frente, galera. Que show. Nesse mercado aqui eu vi também que dá pra pegar carga. Ele tem uma área bem grande aí. Nossa senhora. Tava sem visão ali do lado. Batemos na DAF ali. Foi mal, amigão. Mas a gente tá aí só apreciando aqui a paisagem. O pessoal tá dando certo. Esse aqui não deu. Mas vai deixar a gente ir. Boa. Olha que bacana, galera. O tamanho. Aqui, olha, aquela ali é a saída do mercado que eu mostrei pra vocês ali na frente. Ó, tem bastante ponto de ônibus, né? Eu ainda não testei rodar com ônibus nesse mapa. Eu não sei se vai ter... Se é possível pegar passageiros. Eu também achei interessante que tem umas casas aqui que eu não sei se tem que falar com o dono do mapa pra gente comprar. Ou a gente consegue usar no jogo. Tem uns Hzinhos ali no mapa. Quando a gente passa em frente de casas assim, ó. Mas eu não consegui ver aí quando a gente tem interação pra comprar. Essas casas. Mas tem bastante. No mapa. Não sei se eles estão com a ideia de colocar residências aí pra você poder comprar. Tô gravando esse vídeo de manhã aqui. Tô dando umas barbeiragens aqui. É porque eu ainda tô dormindo, galera. Não considerem aí. O que eu quero que vocês curtam aí e analisem é o mapa, tá? É um mapa que eu achei pesado, tá? Bem pesado. Pra quem achava aí os mapas BR pesado. Esse daqui é bem mais pesado. Pra vocês terem uma ideia. Mapa BR eu rodo aí na faixa de 80 FPS aqui no meu PC, né? Esse aqui tem trechos que ele tá rodando a 40 FPS. Não sei nem se a gravação vai ficar boa, né? Pelo menos não tá dando travadas fortes, né? Tá dando que ela é de FPS, mas não está travando. Ó, por exemplo. Nesse trecho aqui, tô rodando a 50 e 2 FPS. Isso é doido. Apesar que eu não baixei as configurações gráficas, né? Dá pra dar uma diminuída lá na configuração gráfica. Pra ficar um pouquinho melhor, né? Não é um mapa muito grande. Se eu não me engano, deve ter mais aproximadamente 12 cidades. E o que eu achei legal aí mostrar pra vocês aí, trazer pra vocês, é porque é um mapa bem detalhado, né? E principalmente porque ele é gratuito, então... Vale a pena aí fazer o teste. Realmente não custa nada testar, né? Aos farhard, as cidades aqui tudo alemã. Aí complica eu passar pra vocês a pronúncia, hein? A galera andando em cima da ponte, ó. Falaram também que nesse mapa tem pontos aí que os pedestres atravessam a rua. Dentro de empresas tem empilhadeiras aí fazendo animada aí, carregando reboques. Eu tenho que explorar mais o mapa pra ver. Tem áreas aí de fazenda com desafios aí de estrada de terra. Eu vou ver se eu localizo algum trecho aí pra gente trazer no próximo vídeo de estrada de terra. Mas é um mapa muito, muito, muito bonito, viu? Mesmo aqui nessas partes aqui de rodovia, ó. Tá vendo, ó? Essas proteções, essas barreiras de vidro aqui, ó. Essas grades, né? São coisas assim que na vida real aqui nessa cidade alemã... Devem existir realmente, né? Não são estradas genéricas, né? Tá vendo? Agora não sei se vocês conseguem ver os pontinhos amarelos ali no mapa, ó. As bolinhas amarelas aqui. São três, ó. Aquilo ali que eu falei pra vocês são... É um H, verde e amarelo. Mas aquele H acho que é de house. Porque eu já fui em vários pontos. São umas casas. Mas eu não vi interação pra comprar. Não consegui comprar. Algumas eu vi. Não tem nem a parte de... De ícone de interação ou portão. Ó, tem uma aqui pra baixo, ó. Uma casa aqui. Tá mostrando ali no mapa. Ó o ônibus ali, ó. Subindo aqui, ó. Tinha um busão subindo ali. Aqui mais uma casa, ó. Tá vendo? Bem grande aquela. Parece até um hotel. Lembrando, galera, que eu não tô com nenhum mod gráfico. Nenhum mod de tráfego também, tá? Todo esse tráfego aqui e o visual aqui é do mapa 100% original. O que eu coloquei de mod foi essa Scania aqui, né? Tentei colocar também o mod pra ocultar os ícones de interação. Aquele mod Icons, né? Mas... Pelo que eu percebi, ele ocultou uma parte. Outra parte dos ícones, não. Olha que tá tremedeira da Scania. Pra passar esse amigo aqui. Boa. Faltando aí 5KM, ó. Pra gente chegar... Até o cliente. Olha o motoco aí, ó. Olha o motoco. E o tráfego, galera? Eu tava dando uma analisada aqui nos carros. Assim, não é o tráfego genérico do game original, tá? Tem uns carrinhos reais, ó. Igual esse aqui que passou agora era uma Mercedes. Dá um mapinha gratuito aí, bem caprichado. Opa. O motoqueiro reduziu. Vou jogar pra cá. Ó, só o tamanho do nome da cidade em alemão ali no GPS. Sem condições de ler pra vocês, galera. É isso aí mesmo. Meio alemão com árabe. Alemão é complicado, né? Pronunciar, rapaz. Não, amigão. Hoje a Matilde não foi habilitada aí pra trabalhar. Matilde tá de folga hoje. Matilde é mapa novo, né? Matilde ia ficar doidinha aí pra se achar. Estamos chegando. Faltando 3KM. Tá vendo como... Minutos atrás eu falei que faltavam 5, né? Agora faltam 3. Então a distância realmente, galera, é escala 1 pra 1. Muito interessante isso. Depois eu vou testar o desempenho com o mod gráfico, né? O mod gráfico às vezes pesa um pouquinho também. O game já tá bem pesado sem mod gráfico. Não sei qual vai ser o impacto aí. Você vai ter impacto ainda usando o mod gráfico. Ó, faltando 2KM. E ainda estamos um pouco longe do cliente, hein? Tem que dar uma... Uma volta grande pra chegar no cliente ainda. Ó, isso aqui deve ser chocolate, né? Ó, chocolate. Deve ser chocolate em alemão, né? Essa empresa aí. E enorme essa empresa também. Dá pra pegar carga aí. É o tamanho da empresa. Você é doido? A gente vai passar pelos fundos dela ali. A gente vai entrar nessa rua. Olha aqui. também entrando nessa rua, também tem um símbolo daquela casa lá que eu falei pra vocês. Ó a casa aqui, ó. Essa casa aí também tá destacada no mapa, ó. Como H. Falou porquê? Qual que é o sentido disso? Não sei. Nossa, cê entra de novo aqui à direita. Ó a entrada daquela empresa de chocolate. É aqui, ó. Tá vendo? Na parte de trás. Ó a rodovia que a gente tava lá em cima, ó. A gente deu toda a volta. Os caminhões tão passando lá em cima agora. Ó a empresa aqui, ó. Chocolate. Um trechinho aqui que tem bastante veículos na rua, né? E agora, vira aqui. A esquerda. Olha o detalhe do mapa, galera. É impressionante, ó. É um mapa gratuito, né? Escala real um pra um. Não sei se eles vão expandir. Provavelmente sim. Deixa eu ver onde é que eu vou estacionar, viu? Aparentemente. Deixa eu ver. Tem que fazer o ícone de interação ali, ó. Pra estacionar. Vamos ver onde é que vai ser nossa vaguinha. Enroscamos na guia? Opa. Agora sim. Pegar aqui pra manobrar, né? Boa. Bem ali no cantinho, já vi a vaga. Vamos fazer a manobra ali na parte de trás da empresa. Voltar de ré. Nossa, não dá pra virar ali, não. Deixa eu ver aqui. Complicado aqui, hein? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem um latão de lixo azul ali atrás pra complicar, ó. Vamos ver se vai dar. Já pegou ali. Vamos jogar aqui. Acho que vai dar, hein? Agora dá. Agora pra não pegar no carro aqui. Boa. Vamos ver aqui como é que a gente vai estacionar. Tem que sair pra rua, né? Um pouquinho. Olha os horários ali pra carga e descarga. Vou jogar das oito às onze e das dezesseis às dezoito. Deve ser isso, né? Plaquinha de caminhão ali. Vamos ficar esperto nos horários ainda. Vamos ver se a gente consegue jogar lá pro canto o reboque. Acho que vai, hein? Nossa, agora eu não tô tendo visão nenhuma. Parece que tá indo bem. Dá uma puxadinha aqui pra frente. Vamos ver como é que tá ficando a manobra. Nossa, só o amigo aí. Quase que eu atropelo ele. Lá vai ele passar por dentro do caminhão. Então tá, né? Dá uma penada aí. Você tá doido? Eu tô todo torto, na verdade, né? Olha lá. Puxar pra frente de novo. Puxar aqui mais pra fora. Sei lá, tô sem visão da vaga. Vai dar pelo retrovisor da esquerda, viu? Dá lá. Tudo fora da vaga. Agora, beleza. Agora eu me achei aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou só puxar um pouquinho a coisa pra frente. Agora deu, hein? Tô fazendo aqui por cima. Acho que eu tô na vaga, hein? Pô, agora habilitou. Vamos ver. Ah, ficou top, hein? Demorei a manobra, mas não matei ninguém aqui, hein? Não sei aquela alma penada que passou. Mas ele que atropelou a gente, na verdade, né? Tá aí. Viagenzinha aí no mapa RPM. Mapa escala real aí de KM 1 pra 1. Horário também. Então foi aí, rodamos 12KM. Foi um tempo de vídeo aí, não sei, mais ou menos 15 minutos. Não observei o tempo, mas seria uma escala na vida real, né? De distância aí, se eu rodar 10KM, mais ou menos 15 minutos. Então, assim, interessante pra quem quer simular e ter um visual bacana, né? Um mapa bem detalhado. Lugares aí complicados pra estacionar, que nem esse aqui também, né? Meio apertadinho. Vale a pena. Esse aqui não é um dos mais difíceis, viu, galera? Eu já tinha visto também outros vídeos aí. Tem lugares bem complicados. A gente vai pegar carga em estrada de terra e fazenda e trazer pra vocês também. Tá bom? Então, deixa um like já, se inscreva, ative o sininho aí. O link do mapa tá aí na descrição. Obrigado aí pra quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto. Valeu. Bora descarregar. Tchau. 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 Tchau.